Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje vocês irão passar o dia comigo. Eu sigo a abrir a janela, ou melhor a persiana, e ainda está muito escuro, são 6h45, não dá para ver muito bem a lua, mas ainda é muito cedo, ainda não amanheceu, acho que não conseguem ver a lua. Já estou vestida, vou-vos mostrar o meu outfit, quer dizer, eu não vou levar o cabelo assim, eu só o prendi agora, porque eu ainda vou tomar o cano de almoço, e lavar os dentes, por isso. Ignorem as mangas arregaçadas, mas eu vou levar esta camisolinha, e vou levar a minha saia, não os chinelos, óbvio. E é isso, vou agora comer os meus cereais, lavar os dentes, e volto novamente. E aí 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 Olá outra vez, estou aqui com a minha prima Cristiana e nós viemos almoçar aqui em um restaurante italiano de Madzinhos no Porto, que se chama Crivelli e é isso, vou gravar mais detalhes. Tchau! Porra! Tá tudo bem. Tá tudo bem bem. Saímos agora do restaurante e estamos a ir em direção. Estamos a ir em direção à praia e é isso. Estamos a ir em direção. 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 Meu deus, meu deus, deixa-me virar um bocadinho mais para aqui, para o espelhinho, já espera, não sei se vai dar alguma coisa, mas eu não vou conseguir gravar assim muito porque agora vou tirar a minha make. Praticamente é isso. Estou neste stop. Eu diverti-me hoje. Foi um dia bem passado. E eu tento fazer mais vídeos para o canal. Bem mais longos do que este, obviamente. Mas vou tentar me gravar. Aquilo que é possível. Estava aqui a aparecer um aviso da bateria e então como eu estou sem óculos, estou aproximada cá. Ai, espera aí. É isso. Eu vou tirar o resto da make e volto daqui a pouco, quando estiver pronta. Depois de banho tomado, vou finalmente jantar. Como já são nove e um quarto, já é tarde, então eu vou comer algo assim mais leve. Então vou comer uma sopa. Eu gosto muito de comer sopa à noite porque é algo assim mais leve para depois eu ir dormir, então a digestão é mais rápida. Então eu vou comer uma sopa. Realmente hoje já é mais tarde. E vou comer a minha sopa de legumes. Eu acho que está um bocadinho. Ups. Estourado. Ou talvez não. Então vou comer a minha sopinha e um iogurtinho. Eu coloquei um iogurtinho natural com açúcar mascavado e é isso. Opa. Aguinha para estar hidratada. Uhum. Eu já estou aqui no meu quarto e estou a aproveitar para adiantar algum trabalhinho. E já passei os vídeos para o computador. Já estou a organizar algumas coisas para editar o vídeo. E enquanto isso estou a ver televisãozinha. A ver o programazinho que está a dar agora. E é isso. Agora eu vou dormir. Por isso vou terminar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar de ter sido assim um pouco pequenino. Mas espero que vocês tenham gostado. Continuem a acompanhar o canal. Por isso não se esqueçam de se inscreverem. Ativarem o sininho para receberem notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Deixem nos comentários sugestões que vocês tenham para os próximos vídeos. Que é que gostavam de ver aqui no canal. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.